Bom dia, galera! Bem-vindos ao loop matinal dessa quarta-feira, dia 12 de junho, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu loop matinal do loop infinito eu vou começar falando sobre a Amazon, que agora é dona do título de marca mais valiosa do mundo. Ela assumiu a liderança naquele ranking anual, que é divulgado pela Brand Z, e aí em segundo lugar ficou a Apple, que conseguiu empurrar a marca do Google pra terceira colocação. Aí, de acordo com esse levantamento, a marca da Amazon valiou de 315 bilhões e meio de dólares, e aí vem a Apple com 309 bilhões e meio, e o Google com 309 bilhões. Esse ranking segue com a Microsoft em quarto lugar, aí vem a Visa, Facebook, Alibaba, Tencent, e termina lá no final, né, com McDonald's em nono e com a TNT em décimo lugar. E ainda sobre a Amazon, ela anunciou lá pro pessoal que assina o AWS, que é a computação na nuvem dela, um serviço chamado Amazon Personalize. Esse é um sistema que usa inteligência artificial, né, pra conseguir entregar recomendações em aplicativos, em sites também até em newsletters, e nesse primeiro momento ele tá disponível em algumas regiões dos Estados Unidos, da Ásia e da Europa. E por último, sobre a Amazon, ela anunciou que desistiu de concorrer no mercado de delivery pro aplicativo. Ela confirmou que tá encerrando a operação do Amazon Restaurants nos Estados Unidos, o que vem pouco tempo depois, né, de também ter decidido encerrar a operação no Reino Unido, lá que tava rolando. Agora, ainda sobre esse mercado, a Uber Eats anunciou que o pessoal vai poder agora começar a retirar um pedido em restaurante, ao invés de ter que entregar, né, na casa do usuário. A empresa explicou que vai começar a testar essa retirada de pedidos, né, em alguns restaurantes aqui de São Paulo. E aí, claro, né, quem for até o restaurante pra conseguir pegar a comida não vai pagar a taxa de entrega lá que tem no serviço. E ainda sobre a Uber, a CNBC falou que ela abriu uma espécie de operação de fintech em Nova York. Ela contratou diversos engenheiros, né, pessoal também que é gerente de produto, e o canal disse que essa operação financeira dela pode chegar ao número lá de pessoas contratadas que vai passar de 100 lá em Nova York. A CNBC disse ainda que dentro dos planos financeiros da Uber, né, deixar o pessoal conseguir abrir uma conta de banco lá na Uber mesmo, como se a Uber fosse um banco. E caso você queira saber mais sobre isso, tem link aqui na descrição. Bom, e agora eu vou falar sobre a Netflix, que renovou a série Love, Death and Robots pra mais uma temporada. Ela comentou que esses novos episódios vão contar com a supervisão da diretora Jennifer Nelson, mas o que se fala quando, né, que essa temporada nova vai estrear aí dessa série. Agora, ainda sobre esse mercado, a plataforma nova Quibi anunciou que tá fazendo uma série de terror com Steven Spielberg. Por enquanto, parece que um nome provisório, né, pra essa série que o pessoal tá usando é Spielberg's After Dark, e o que rola é que o pessoal só vai conseguir assistir aos episódios durante a noite, né, quando tiver escuro. Essa plataforma Quibi, pra quem não conhece, é uma espécie de aposta nova, né, da Meg Whitman, que é a ex-CEO da HP, e ela foi anunciada recentemente em parceria com o ex-executivo da Disney, que é o Jeffrey Katzenberg. E por último, sobre esse mercado, ontem a Apple mostrou mais o trailer de uma série que ela vai colocar no Apple TV+. Esse trailer é pra uma série chamada Mythic Quest, que passou no evento da Ubisoft, lá que tá rolando na E3. Essa série tem atores como, por exemplo, o Robin McElhenney, que fez It's Always Sunny em Philadelphia, e tem também o F. Murray Abram, que fez o Salieri no filme Amadeus, e ela conta a história de uma produtora de games, né, tipo uma Silicon Valley, que era da HBO, só que pra jogos lá, pro serviço da Apple. Agora, assim como o próprio serviço da Apple TV+, né, a Apple não falou quando que a Mythic Quest vai estrear, mas caso você queira ver o trailer, né, pra saber o que esperar da série, tem link aqui na descrição. E enquanto isso, aqui no Brasil, a Câmara aprovou um projeto de lei que quer proibir o envio de SMS de spam, na verdade, né, por parte de operadoras. Com isso, agora, só falta esse projeto ser aprovado primeiro pelo Senado e depois pela Presidência, e caso as operadoras mandem spam pra galera, né, elas vão tomar uma multa, que geralmente não adianta nada, mas podem ter operação suspensa também, né, que aí sim vai começar a fazer a diferença. E ainda sobre o Brasil, pintou a notícia de que a Huawei agora tá pensando em começar a abrir umas lojas por aqui, mais ou menos que nem a Xiaomi tá fazendo, é, com essa loja do Ibirapuera. Quem deu essa informação foi a Veja, e ela comentou que a ideia inicial da Huawei é começar a vender os produtos nos quiosques aqui em São Paulo, e aí começar a expandir, né, pra mais lugares, tem loja de verdade também, não só quiosque. Na coluna que a Veja deu essa notícia, ela acabou não comentando, né, se esses quiosques da Huawei vão começar a aparecer por aqui em São Paulo, em shoppings ou em outros lugares, mas claro, né, quando pintar esse tipo de informação, eu conto aqui pra vocês. E ainda sobre empresas chinesas, a Foxconn anunciou ontem que caso dê tudo errado na China, ela consegue sim continuar fazendo iPhones fora do país, né, a cooperação que ela tem em outros países. A Foxconn comentou que tem capacidade de fazer 100% aí da demanda que a Apple tem de iPhones, né, mesmo não usando as fábricas que ela tem na China, mas eu quis comentar, por exemplo, né, se eu fazer mais na Índia, onde que vai distribuir essa produção, mas falou que consegue fazer aí, caso algo precise que isso aconteça. Bom, e agora eu vou falar sobre o Facebook, que confirmou que quer mesmo lançar mais produtos da linha Portal. O Facebook Portal é um display conectado, né, que tem uma câmera embutida lá que quem é maluco pode comprar pra colocar em casa, e claro, né, que eles lançaram isso no ano passado, mas não deu muito certo, é como eles esperavam. Ainda assim, né, um executivo da empresa falou que eles querem, nesse ano ainda, expandir a disponibilidade de produtos da linha Portal, e a especulação do mercado é que um deles, por exemplo, é uma câmera que o pessoal vai conseguir comprar pra colocar na TV de casa, pra fazer uma espécie de portal gigante com a TV de casa. E ainda sobre o Facebook, eles lançaram mais um app espião lá pro Android. O nome desse app novo é Study From Facebook, e a empresa falou, né, que ele é praticamente idêntico, eles foram pegos, né, espionando crianças aí no começo desse ano, só que mais transparente aí na operação. Esse app deixa claro logo de cara, né, que vai começar a coletar tudo que aparece no telefone do usuário, e em troca vai dar um dinheiro lá pra quem abre mão da privacidade. O Facebook explicou que pelo menos nesse primeiro momento, né, o negócio pode ser instalado só por quem é maior de idade, tanto nos Estados Unidos quanto na Índia, e falou também, né, que eles esperam conseguir pagar e pro pessoal ter uns 20 dólares por mês. E enquanto isso, na Mozilla, a empresa anunciou que vai começar a oferecer um serviço de assinatura pro Firefox lá, pro navegador. Então, com esse serviço, o pessoal vai pagar uma mensalidade pra conseguir acessar uma VPN, pra conseguir navegar de forma segura, e além disso, a galera também vai conseguir guardar arquivos na nuvem, tipo um Dropbox, né, só que da Mozilla lá pro Firefox. A Mozilla explicou que tudo que tem hoje de graça no Firefox vai continuar de graça mesmo depois aí, né, que eles lançarem esse plano de assinatura, mas o que se fala quando, né, quanto também que ele vai custar quando ele for lançado. E ainda sobre esse mercado de navegadores, a Opera anunciou Opera GX, que é um navegador voltado pros gamers aí que fazem streaming de jogos, e vai deixar o pessoal escolher quanta CPU que ele consegue consumir, e a memória RAM também, né, quanto que ele pode consumir lá do usuário. Esse navegador Opera GX, pelo menos por enquanto, né, tá disponível numa espécie de fase beta aí, por enquanto também só pra Windows, e caso você queira saber mais sobre isso, tem link aqui na descrição. E ainda sobre o mercado de jogos, ontem a Nintendo anunciou no evento dela na E3 a data de lançamento do remake do Link's Awakening, que foi pintado pro Nintendo Switch, né, que era do Game Boy lá em 93, vai pintar agora pro Nintendo Switch. Ela falou que o jogo vai chegar pro Switch no dia 20 de setembro, e aproveitou também pra anunciar de surpresa, era uma espécie de sequência aí pro jogo Breath of the Wild, que o pessoal gostou bastante quando saiu pro Switch. Ela mostrou, na verdade, só um teaser pra esse jogo, o link pro vídeo tá aqui na descrição, e não falou nem quando que ele vai ser lançado e nem o nome desse jogo novo. Já algumas outras coisas, né, que pintaram também no evento da Nintendo, foram o trailer do jogo Dark Crystal, que é uma série, na verdade, da Netflix, né, que vai ganhar o jogo pro Nintendo Switch, e também mais o trailer do The Witcher 3, que também vai pintá-la pro Switch. Agora, fora do universo da Nintendo, pintaram o trailer de Watch Dogs Legion, que chega no ano que vem, no dia 6 de março. Pintaram mais detalhes também sobre o modo Story Creator do Assassin's Creed Odyssey, teve um teaser do jogo dos Avengers, né, que a Square Enix vai lançar no dia 15 de maio do ano que vem, e os links, claro, né, pra tudo isso que eu comentei, estão aqui na descrição. Bom, ainda sobre a E3, a Ubisoft anunciou o serviço Uplay Plus, né, que vai custar 15 dólares por mês, e vai dar acesso a mais de 100 títulos, né, que ela lançou aí nos últimos anos. O Uplay Plus vai ficar disponível a partir de 3 de setembro, né, pelo menos nos Estados Unidos, e o pessoal vai conseguir acessar tanto pelo PC quanto pelo Google Stadia. Já a AMD, ontem no evento, anunciou o processador Ryzen 9 3950X, e deixou o pessoal bastante empolgado aí com as especificações desse chip. Ele tem arquitetura de 7 nanômetros, tem 16 núcleos e 32 threads, tem clock máximo de 4,7 GHz, dá suporte à memória DDR4, né, canais duplos e caixa L2-L3 de 72 Mega. A empresa comentou que quem quiser comprar esse processador, né, pelo menos o mercado americano, vai poder fazer isso a partir de setembro, e o preço dele, preço sugerido aí, que ela vai cobrar de 750 dólares. E por último, sobre esse mercado de jogos, o Financial Times falou, né, que agora o segmento de jogos para celular tem um novo líder aí de rentabilidade. O veículo comentou que só no mês passado, o PUBG Mobile conseguiu faturar perto de 150 milhões de dólares, e isso aconteceu porque eles lançaram uma espécie de versão secundária separada aí do PUBG Mobile na China, chamada Game for Peace. Essa versão, no fim das contas, é uma adaptação que eles tiveram que fazer, né, para conseguir deixar o PUBG Mobile em conformidade com a regulamentação do mercado chinês, e por conta disso, o Game for Peace, na verdade, é um pouco menos violento e tem uns temas nacionalistas chineses lá durante o gameplay da galera. Bom, e por último, hoje eu vou falar sobre a Apple, que desistiu de fazer um data center bem grande, né, que ele ia fazer numa cidade lá do interior da Dinamarca. Em 2017, né, a Apple tinha falado que investiu um bilhão de dólares, perto disso, na verdade, nesse data center aí que ela ia construir na Dinamarca, mas agora ela comentou que resolveu revisar um pouquinho a operação dela, vai investir todo o dinheiro que ela tiver aí para essa operação no outro data center que também fica na Dinamarca, né, então só trocou de lugar lá esse dinheiro. Então, por conta disso, ela falou que vai vender essa propriedade, né, que ela tinha comprado para construir esse data center de um bilhão de dólares, mas não falou por quanto que ela quer vender esse terreno que ela tinha comprado já para essa operação. É isso aí, galera! O loop matinal do loop infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do loop infinito no YouTube, o link está aqui na descrição do episódio, lá no loopmatinal.com, junto com os links das notícias que comentei hoje. Já, se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu estou sempre por lá. Obrigado pela audiência e eu volto amanhã de manhã. Falou!